o pessoal você tem que sair de casa mesmo peguei uma trilha ali desconhecido ali vim só pela experiência mesmo de trilha mesmo sem saber sem mapa sem nada sem roda encontrei essa relíquia aqui cara isso aqui é um caminho dos escravos cara estradinha de pedra aqui relíquia aqui nosso histórico aqui acho que é uma parte de bombadinho aqui moeda aqui a rota aqui um caminho construído pelos escravos na época aqui é o caminho pra casa da moeda falsa